Hoje nós vamos falar sobre a graça e o fato de Deus usar pessoas pecadoras como eu e você. Na Bíblia nós vemos diversas histórias de homens de Deus. Por exemplo, temos a história de Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele ter feito diversas coisas erradas, nós temos a história de José, nós temos a história de Gideão e nós também temos a história de Moisés e é sobre ele que eu gostaria de contar três fatos importantes. Primeiro fato, Deus usou Moisés para pregar contra o incesto. Mas eu não sei se você se lembra, Moisés era filho de uma tia e um sobrinho. Segundo fato, Deus usou Moisés para pregar sobre não termos outros deuses. Porém, como você sabe, antes de libertar o povo, ele viveu 40 anos no paganismo egípcio. Terceiro fato, Deus usou Moisés para pregar sobre o não matarás. Porém, como ele já havia vivido 40 anos no paganismo, lutando para libertar o povo ali das mãos de faraó, ele também já havia matado um homem. Certa vez eu ouvi algo que mexeu comigo. Deus permite que você passe por essas situações para que o seu testemunho alcance milhares de pessoas. O resumo de toda essa reflexão hoje é Deus, ele não te usa porque você é bom. Deus usa você porque ele é bom demais.